Vai, 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 pega gelo, babão, vai pega gelo, babão Vai pega gelo, babão, vai pega gelo, babão Respeita a autoridade, é que quem manda é de um Garçom traz a cerveja e o uísque à vontade Vamos fazer uma média com a nossa majestade Vai pega gelo, babão, vai pega gelo, babão Respeita a autoridade, é que quem manda é de um